E aí, ele tem a mania de ser um tiozão, velho. Sai do celular, velho! E assim óculos não dá pra mexer. Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Eu vou participar! Júlio do Cocoricó? Sou eu mesmo. Claro! Não, mas Júlio! O que você tá fazendo aqui? Me contaram assim que eu ia participar hoje aqui com vocês, assim, que eu ia participar do embrulho assim, roteiro, e eu fiquei animado, mas não sou eu. Não, é você! É você, Júlio! Como é que tava lá na fazenda, cara? Ai, é muito legal! Tá muito legal agora, quer dizer, eu tô voltando pras aulas agora, né? Até pouco tempo eu tava de férias, então eu só ficava brincando lá com as meninas, né? As meninas, você sabe, né? Lola, Lilica, Zazá, as galinhas, né? Claro! Então, o Alípio, a Mimosa, todo mundo, então eu ficava brincando com eles, mas agora não, agora já voltei pras aulas e agora não posso brincar tanto. E eles tão bem? Como é que tá todo mundo? Eles tão bem! Tá todo mundo ótimo! O vovó e a vovó mandaram um beijo pra vocês! Ah, manda outro pra eles! Mas é uma surpresa você tá aqui com a gente! Eu não sabia que ele vinha! Nem eu, cara! Nem eu! Ou eu acho que eu vim de Goiás! Mentira! A gente sabia! Você é nosso convidado mais do que especial hoje! É que, na verdade, me falaram que ia vir um amigão seu também, não veio? Quer dizer, veio, né? Eu sou uma criança, tenho oito anos, eu não posso vir sozinho, né? Ah, então tá na hora da gente conversar com o amigo dele também! Bom, pessoal, a gente tá começando mais um episódio hoje! Lahan, apresenta quem são as pessoas que estão aqui hoje! É, além do Júlio que veio pra cá, a gente tá falando com um amigo dele, um cara importantíssimo, ator, diretor, ator manipulador de bonecos, bonecos que a gente vai falar de todos que ele fez aqui, fez no Vila Sésamo o Garibaldo, fez no Castelo Rá-Tim-Bum o Gato, Relógio, quem mais, tem um monte de personagens, a gente vai falar dele aqui, essa figura incrível, Fernando Gomes! Essa é a dupla! Quer dizer, a gente tá junto há bastante tempo! Quanto tempo de parceria? Cara, o Júlio nasceu... Você sabe que ele tem oito anos e terá oito anos eternamente, porque o tempo em Cocoricolândia passa diferente, tá? Mas o Júlio nasceu na televisão num especial de Natal de 1989... Uau! Antes do Cocoricó, um especial chamado Um Banho de Aventura, onde ele tinha que resgatar um leãozinho de pelúcia... O Léo! O Léo! Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo onde é que está? Então, mas aí né, o tempo passou e todo mundo me pergunta, cadê o Léo? O Léo? Escafedeu de tanto lavar na lavanderia, puiu a pelúcia dele e ó... Acabou! Mas então, o Júlio vem desde essa época, ou seja, ele é um personagem criado antes até do próprio Cocoricó. O Cocoricó nasceu em 96, o Júlio em 89, o Cocoricó nasceu em 96, e agora foi produzido até 2013, mais ou menos. Mas não está morto não. O Júlio tem um canal no YouTube atual, com histórias inéditas, e tem projetos. Vamos ver o que vem por aí. Mas o Cocoricó não morreu, os personagens não morreram. O ano passado, a gente fez um especial de Natal na TV Cultura, onde a gente... O Dia das Crianças... Especial do Dia das Crianças, onde o Júlio foi o centro do Roda Viva. Olha... Na verdade, chamado de Rodinha Viva. E todos os entrevistadores eram personagens do universo infantil da TV Cultura. Cara, que legal! Estou na área! O Júlio... Vem cá! Nesses 16, 17 anos de Cocoricó, você recebeu um monte de gente lá? Não recebeu na Fazenda? Puxa, puxa, que puxa! Quer dizer, né? Quando era só história lá na Fazenda, a gente não recebia convidado não, né? Não tinha cachê pra isso. E aí, depois a gente ganhou um programa de televisão, que era o TV Cocoricó. E no TV Cocoricó, aí sim a gente recebeu alguns amigos pra bater papo e foi muita gente. Muito, 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 muito legal, muito especial. Não dá pra falar todo mundo, mas você acredita que o Lima Duarte foi falar comigo? Eu acredito! Eu vi tanta gente lá... O Osmar Prado foi falar comigo? Exatamente! Eu falava, cara, o Júlio tem muita moral com a galera. Ó, Lenine e Patufu, não dá pra lembrar todo mundo. Mas olha, até um casal que eu amei. Puxa, puxa, que puxa! Eu não sei se vocês conhecem. Jani e Erundi? Ah, mentira! Que incrível, gente! Eles dois, assim, cantando não se vá. E aí, assim, a plateia... A plateia é nada, né? Porque o pessoal que tava lá vendo a gravação, todo mundo... Eu tava olhando pra eles, assim, bobo. Aí, quando eu olhei pra trás, tava todo mundo chorando! Incrível! Cara, não vai, Júlio! Incrível! Ô, Júlio, e assim, às vezes você vem pra São Paulo ou você gosta mais da fazenda mesmo? Quer dizer, eu gosto muito da fazenda, mas eu adoro vir na cidade grande. Adoro! São Paulo eu venho sempre. Agora, assim, eu tenho uma frustração na vida, né? Qual? Qual que é, Júlio? Eu nunca vi o mar. Você tá brincando! Nunca vi o mar! Nunca vi o mar! Eu tô esperando o momento, assim, um monte de gente fala que vai me levar, que vai fazer eu conhecer o mar, mas ainda não rolou. E o seu amigo aí do seu lado nunca te levou pra ver o mar? Isso! Isso aí não leva nada, gente! Só trabalho, 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 trabalho... Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer um especial de verão do Embrulha Sem Roteiro na beira da praia pro Júlio ser entrevistado no mar. Essa ideia é muito boa, porque ele tá me enrolando aqui dizendo que o longa do Cocoricó é a minha ida pra ver o mar. Como não acontece nunca, a gente pode fazer o Embrulha. Pronto, vamos fazer o Embrulha. Olha, mas que ideia boa essa, hein? Olha, e conheceu o mar. Que legal! Maravilhoso! Essa é a ideia. Eu não conheço. E o seu canal no YouTube? Como é que chama? Ah! Canal do Júlio Oficial! Quer dizer, não posso falar que é legal, mas é legal. Sabe quem já foi lá? Quem? O Lenine. Olha! O Lenine foi cantar comigo. Tá brincando. Eu sou cara de pau, porque eu não canto nada, eu desafino até tocando campainha, mas ele foi lá e cantou comigo. Caramba! Maravilhoso! Verdade, verdade. Fizemos homenagem ao Jackson do Pandeiro. Sabe quem é, né? Corro! O Jackson do Pandeiro. Mas assim, vários amigos aparecem de vez em quando. Aliás, se vocês quiserem aparecer, não tem cachê. Mas se vocês quiserem aparecer, estão convidados. Então a gente faz o seguinte, a gente deixa o seu cachê que a gente vai pagar aqui em suspenso e a gente vai lá. Isso! Tem cachê? O Fê, agora conta aí, o Lahan falou, deu uma baita introdução. Cara, você é... Eu tô aqui, juro, eu tô emocionado, porque você é responsável pela criação e manipulação de bonecos que ilustraram a minha infância nos anos 90, mas assim... Você falou do especial em 89, eu vi muito Cadê o Léo. Primeira vez que eu vi a propaganda do Cocoricó, eu falava, eu juro do Léo! Que louco! Porque marcou muito, foi um especial muito... Muito forte! Eu lembro da musiquinha até hoje, né? Não só porque ele foi um especial de Natal, mas porque ele também entrou depois, ele ficou tão bacana com o especial de Natal que a TV Cultura falou, puxa, vai usar uma vez mesmo, né? No Natal, numa reprise, acabou. Então ele foi fatiado e ele entrou dentro do Santa que lá vem a história do Rá-Tim-Bum. Primeiro Rá-Tim-Bum. Ele não era castelo, era só o Rá-Tim-Bum. Só o Rá-Tim-Bum. Mas você também, me tira uma dúvida, porque eu sou da época quando eu era do Bambalalão. Você fez Bambalalão! Eu comecei no Bambalalão. Você fez no Bambalalão? Eu entrei na TV Cultura fazendo Bambalalão. Esse foi um dos grandes presentes na minha vida profissional. Por quê? O Bambalalão, o pessoal de hoje em dia tem pouca oportunidade de conhecer, até porque tem muito pouca coisa na internet. o Bambalão era um programa infantil ao vivo, diário, com uma hora e 45 de arte, dia. Ao vivo. E eu, sem experiência nenhuma de boneco, de atuação, de nada, caí nesse programa ao vivo. Ou seja, não sei se eu aprendi até hoje, mas ou você perde a vergonha ou você não vai perder nunca, velho. E lá você manipulava também? Lá eu entrei manipulando bonecos. Mas você apresentava também. E depois atuando também. Mas eu entrei... A honra de substituir dois amigos que tiraram licença de uma semana. Amigos que, primeiro, eram os meus ídolos. Eram os caras que faziam o programa Chiquinho Brandão, Helen Helene, etc. Chiquinho Brandão? Chiquinho é o mestre maior da vida. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês é por admiração ao trabalho do Chiquinho Brandão. Você não estava nem na profissão. E aí eu era fã do Chico, do trabalho dele. Eu era um cara que tinha um pouco de habilidade manual. Então eu gostava tanto dele manipulando os bonecos no Bamba que eu falei, eu vou tentar fazer um boneco. Eu sequer pensava em dar vida ao boneco. Tá? Aí eu fui confeccionar o primeiro boneco. Fiz, adorei. Levei quatro meses, três meses para fazer. Fiz, adorei, mas ficou em casa. Não tinha nem aspiração de manipular boneco. Aí eu era muito fã do Bamba Lala. Um dia eu estava no teatro desde mais novo. Não era criança, não. Já era adulto. Mas desde mais novo eu sempre gostei de teatro sem nunca almejar trabalhar como ator ou teatro. Nunca. E eu fui assistir um espetáculo. Estava sentado na plateia e estava ouvindo uma voz muito familiar atrás de mim. Eu olhava para trás e era uma senhora que eu nunca tinha visto. Mas a voz estava na minha cabeça. Antes de começar o espetáculo me caiu a ficha. Os mais novos não vão entender essa expressão. Mas caiu a ficha. E eu falei... Memélia de Carvalho? E ela falou... Sim! Memélia de Carvalho era a manipuladora de bonecos principal do Bamba Lalao. Caraca! E ela ficou até feliz assim. Pô, um adulto. O cara gosta. E trocamos uma ideia rápida ali. O que você faz da vida? O que não faz? Eu falei... Memélia, eu fiz um boneco. Ela falou... Eu quero ver. Claro! Trocamos contato. Eu apresentei o meu boneco para ela. Ela se apaixonou por ele e falou... Deixa eu pôr no programa. Deixa eu pôr no programa. Eu era fã do programa. Eu queria o meu boneco no programa. Eu emprestei para ela. No dia seguinte, eu estava gravando o programa com o meu boneco. Pela primeira vez, um boneco meu lá. O programa era ao vivo. Acabou o programa. Meu telefone de casa, né, Memélia? Tocando. Eu atendo o Chiquinho Brandão. Os meus ídolos. Caraca! Cara, Fernandinho, você faz boneco! Eu falei... Não, 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 não. Não faço. Claro que faz! Fez pra Memélia. Eu falei... Quero um boneco... Cara... Enfim, isso me aproximou da turma. Eu fui convidado a ir algumas vezes lá. Duas algumas vezes lá. Começaram a falar de alguns projetos que a gente eventualmente podia fazer juntos, etc. Mas pra mim, cara, eu estava num mundo paraíso, assim. Meus ídolos estão me chamando pra brincar, cara. Aí um dia eu estava em um trabalho que eu tinha de produção de show musical, né? E toca o telefone... A minha amiga que atendeu falou... Fernando... Telecultura. Zita Bressani. Alô? Oi, Fernando. Eu sou a Zita, diretora do Bambalalão. Falei... Sei, claro. Tudo bem, tudo... Então, eu queria te convidar pra participar do Bambalalão semana que vem, por uma semana, porque o Chiquinho e a Ellen vão tirar uma semana de licença e citaram teu nome, indicaram você. Cara, eu não tinha experiência nenhuma de nada. Minha experiência era com teatro na faculdade, tá? O idiota falando... Opa, eu vou. Ah, claro, claro. Cara, eu fui me divertir uma semana inteira, me diverti muito. Acho que fiz uma merda. Foi um horror, mas eu me diverti, fui muito bem recebido por todo mundo lá. Acabou a minha semana, me despedi de todo mundo e fui embora na semana seguinte, na segunda-feira. A Zita fala, cadê você? Cara, eu passei de participações, de convidado, convidado, convidado... Entrei e fiquei... Caraca! E o Bambalalão é da nossa geração. É, não. Isso que eu falei pra eles. Então... E tinha um outro programa que chamava Curumim. Curumim é antes, até. Curumim... Curumim... Bambalalão é de que ano mesmo? Bambalalão durou 11 anos no ar. Ele estreou em 80 e acabou em 90. É, a nossa geração. Então, só que a minha mãe, pedagoga, nasceu querendo ser mãe. Quando estreou o Bambalalão, ela já era professora. Ela falou, cara, isso é maravilhoso. Ela gravou todos os episódios do Bambalalão pensando nos filhos dela. Eu era em 86 e meu irmão em 84. Então, eu vi Bambalalão. Eu conheço o Professor Paparopó, do Chiquinho Grandão, tudo. É. Professor Paparopó. Olá, amiguinhos. Isso. E minha mãe fez o aniversário de 10 anos. Ela chamou a Gigi e o Palhaço Tic Tac, cara. Coitado. Por isso que ele ficou assim. É, exatamente. Que maravilha, que legal. Então, tem uma ligação muito especial. Que história legal, gente. Porque minha mãe, ela incentivou muito isso. Cara, que visão. Que legal. Agora, tinha um quadro, acho que era no Bambalalão também. Porque vocês estão falando que era assim. Entrou por uma porta, saiu pela outra. O Bambalalão, vou tentar fazer um resumo muito rápido. Vai ser muito difícil entender ou visualizar isso. Porque, hoje em dia, é inimaginável um programa desse. E ele era muito inteligente, mas é quase impossível de fazer hoje em dia. Ele tinha um elenco fixo. Nesse elenco tinham atores e apresentadores. Tá? Atores músicos. Né? O que acontece? Alguns com personagem. Outros com a própria pessoa. Ele tinha... Ele era dividido em quatro blocos. Ele tinha uma hora e meia. Ele era dividido em quatro blocos. O primeiro bloco era uma abertura, onde o nosso elenco se apresentava. Tá? Entrava, se apresentava. Batia um papo rápido. Dizendo o que vai ter no programa hoje. Vai ter isso e isso. Vai ter teatro de bonecos. Vai ter artes. Tudo isso era diário. Vai ter música. E vai ter jogos. Porque tinham jogos com as crianças no palco. Tá? Aí eles falavam isso e falavam agora vai pro teatro de bonecos. Virava uma câmera pro teatro de bonecos. Abria uma cortininha. E cara, você tinha quatro minutos de improviso. Sem roteiro. Tá? Cara, saia desse teatro de bonecos e ia pro professor de artes. Que era o professor pra popó. Ele dava a introdução de alguma coisa que ele ia ensinar as crianças a fazer de arte. Dava a introdução e mostrava o material. Eles começavam a trabalhar. Cortava pra música. Um outro cara cantando uma música com as crianças. Acabava a música e ia pra um jogo com as crianças que estavam na plateia. Acabou o primeiro bloco. O segundo bloco, eram três blocos. O segundo bloco inteiro era uma historinha. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Sim. Interpretou uma história por dia, diferente, interpretada pelo elenco. Caramba! Isso era mágico pra mim, que tava começando em televisão, que você chegava na TV Cultura pra gravar. Tinha uma história do dia que, na maioria das vezes, você não sabia se tava escalado. Então você chegava de manhã, te dava um roteiro e falava, hoje você é o príncipe. Hoje você é a madrasta. Tinha isso. Mas vocês tinham que decorar o texto, né? A gente decorava na coxia ali, correndo, pra entrar e fazer um vivo, velho. Que exercício legal, né? Puta, que presente pra mim. Que presente. E aí, esse bloco inteiro era uma historinha. Ao vivo. Cada dia diferente. Figurinos diferentes. Personagens diferentes. Cada dia uma coisa. Tá? O professor Parapapó entrava de mãe, com aquele nariz e bigodinho, sabe? Ele era o Chiquinho Brandão. Chiquinho Brandão. Tá? E o último bloco arrematava tudo que começou. Então tinha teatro de bonecos. Tinha o João Acaiabe contando... Nossa! Sentadinho do lado, contando uma história. Tinha o final das artes. Tinha mais música. Tinha mais jogo com as crianças e acabava o programa. Cara, olha quanta coisa tinha dentro de um programa por dia diferente. Não, e não tinha um desenho, né? Nada! Nada, né? Ganhou. Dos 10 anos mais, ganhou uns 8 prêmios. E me fala uma coisa. É... Quando você diz... Ah, tem pouca coisa no YouTube. Mas não... Tinha uma época que eu lembro que surgiu uma TV Paga, uma TV Rá-Tim-Bum. TV existe. Então... E não passa a Bambala, não? Não. Sabe por quê? Porque tem outro problema grave. Até o Cocoricó é um problema no... Pra isso. Porque a tecnologia foi mudando muito. Sim. Evoluindo muito. E as coisas começaram a ficar muito datadas, muito velhas. Então, hoje você entra numa TV Paga, uma TV Rá-Tim-Bum. E você quer ver as coisas com qualidade, fica passando aquelas coisas com imagem muito ruim. As verdeadas. Cara, eu... Pouca gente, a grande maioria do público não vai notar. Mas, por exemplo, eu vejo alguns programas dentro da TV Rá-Tim-Bum que eles orgulhosamente falam que foram tratados, eu caio da cadeira. Quero morrer com aquilo. Por quê? Porque, cara, um programa de bonecos... Eu estou muito chato com buscar planos pra bonecos, tá? Pra tirar o que a gente chama de ter o braço do manipulador. Pra tirar a cabeça. A gente é óbvio que não atua em situação normal como eu estou aqui sentado. Pra gente ter o melhor recurso de boneco, a gente atua em pé. O cenário é suspenso e a câmera é super alta. Pra que a gente ande, tá? O boneco se desloque, ande e tal, não sei o quê. Então eu tenho super cuidado com os planos. O que que aconteceu? Os caras pegaram os programas velhos. E como é que a gente resolve se antes era pequenininha a tela, agora a tela é maior e comprida? Cara, cortaram. Pior do que esticar, eles croparam. Então, tem plano do boneco aqui no pescoço. Eu odeio isso. Cara, o limite do boneco é o cotovelinho dele, velho. Então é legal aparecer barriguinha, aparecer peito, no mínimo. Cara, quando começa plano aqui, eu morro. Ou seja, o ideal seria até refazer hoje em dia com melhor tecnologia. Mas Bamba, mais velho ainda. É, né? O Bamba é um matique, velho. Eu vi alguma coisa no YouTube e por isso que eu falei, nossa, todo mundo esverdeado. Qualidade é muito ruim. E pra quem não conhece, acho que é importante também falar isso, esse olhar do Fernando. Porque o Fernando, além de ator manipulador e criador dos bonecos, você fez muitos dos bonecos. Confecção. Era o diretor. No Cocoricó, você era o diretor do programa. Exatamente. Então, assim, com esse olhar, né? Ah, não, a câmera, então isso me irrita. É porque aqui mesmo a gente brincou, né? Tem um olhar de direção teu que tá pra além de manipulação. Mas o que acontece? São muitos anos trabalhando com bonecos, tá? Tempos depois eu descobri de onde vem esse meu encanto por boneco e de onde veio o encanto pelos bonecos manipulados pelo Chiquinho Brandão e pela Memélia. Muppet Show. Jim Henson. Ah, Muppet. Os Muppets, tá? O primeiro Vila César, né? Os bonecos dos Muppets, eles têm um tipo de manipulação que me encanta. Que é essa brincadeira de pequenos traquejos, sabe? Não é... Eu jamais faria isso como o Júlio. Não é, não vou mostrar, mas não é simplesmente ficar fazendo... Não é isso, velho. Não, não. Não é isso, tá? Então, esse cuidado já existia e, claro, que quando eu, em 2001, eu tava dirigindo uma série na TV Cultura chamada Ilha Rá-Tim-Bum, tá? A TV Cultura resolveu retomar o Cocoricó. No começo do Cocoricó eu não dirigia. Era o Arcângelo e a Eliana, dois diretores. Ele parou de ser produzido em 2001 e em 2003 ele voltou a ser produzido. E aí eu fui chamado pra dirigir. Quando me convidaram, cara, eu falei... Vou poder tentar fazer tudo o que eu acho que é possível se fazer num programa de bonecos. Cara... E virou a minha grande brincadeira de sempre desafios, sabe? Tem um clipe dos mais famosos do Cocoricó que é o do Cocô. Nossa, maravilhoso. É muito bom. Cara, aquele clipe é quase que... A gente não fez um piloto. Quando eu fui dirigir, os meus chefes falaram... A gente quer com qualidade pra vender pra fora. Eu falei, ah, que legal. Aí a gente fazia o primeiro Cocoricó com quatro câmeras. Eu falei pra ele, posso fazer com uma? Ele falou, você tá louco. Eu falei, por quê? Ele falou, vai demorar uma vida. Eu falei, mas vai ficar muito melhor. Não, vai demorar uma vida. Eu falei, não vai demorar. Quero me encher o saco. Grava alguma coisa pra gente ver o rendimento e a qualidade. E eu peguei os cenários que já estavam prontos e peguei uma história de cada cenário e gravei. O clipe do Cocô é dessa fase. É uma das primeiras coisas gravadas no Cocoricó. Cara, quando eles viram, eles falaram, vai com uma câmera e tudo bem, deixa quieto. Porque com uma câmera eu conseguia mostrar o Júlio deitado de corpo inteiro, balançando o pezinho e olhando o Cocô cantando. Entendeu? No Cocoricó eu fui sempre atrás dos desafios. Quando você olha uma cena de fogo no Cocoricó, desde uma fogueira ou uma clava na mão de alguém pegando fogo, é fogo de verdade. Tudo. A gente brinca que lá... Desculpa, não pode ouvir. Só os bonecos eram de mentira. O resto é tudo de verdade, gente. A maioria de comida é de verdade. Não tem aquelas coisas que... Ah, parece que... Não, é de verdade. A maioria era de verdade. Entendeu? E ali a minha brincadeira era sempre buscar um desafio novo. Uma diferença. Como eu confecciono boneco. Então, por exemplo, se eu, como diretor dentro da TV Cultura ou qualquer lugar, e eu não tivesse ligação com os bonecos, eu chegasse lá e falasse, olha, para esse clipe aqui eu quero o Júlio com perninhas. Como é que é o procedimento normal? Ou tem um departamento lá dentro que faz, mas vai para orçamento, para aprovação, ou vai procurar alguém que faz orçamento, aprovação, tempo de entrega. Eu dirigia o Cocó e eu queria realizar os meus sonhos. Eu olhava o roteiro e falava, hum, vou pôr a perninha. Ia para a minha casa e fazia a perninha e estava lá com a perninha. Entendi. Nunca teve aprovação. Enxabou, né? E ninguém perguntou, né? Cara, o Cocó Ricó é um programa que deu zero, zero trabalho à chefia. Nunca teve uma reclamação de que não cumprimos gravação, que atrasamos gravação, que estouramos orçamento, nada. Nunca cancelamos uma gravação porque um boneco danificou. Nunca, tá? Por quê? Eu estou lá fazendo uma gravação e, puta, rasgou a lilica. Puta, rasgou a lilica. Eu sei o que eu vou gravar. Eu falo, bom, eu consigo fazer tal plano, tal plano, tal plano, sem mostrar o rasgo. Acabou a gravação, eu levo, arrumo hoje, amanhã até aqui. Cara... Não! Então, as galinhas colocavam ovo, tinham o pezinho que andava, tinham mãozinha que pegava. Isso não custou nada, nunca. Então, alguns recursos que tinham no Cocó Ricó eram para a realização de um sonho meu, de falar, cara, é possível fazer com boneco. Tem um clipe da galinha Zaza vivendo uma iara, sereia, nos rios, gravado submerso. O cinegrafista, o manipulador de bonecos, o boneco, todo mundo dentro d'água. Então, levaram o Júlio para o mar nesse dia? O Júlio não, porque eu era no rio. Lá em Cocoricolândia tem o rio Cocoricolândia. Ah! Rio eu conheço. Quase, hein, Júlio. Mas mar não. Mas o cara não sabe nada. Nada. Iara é do rio. É verdade. E é manjá que é do mar. E manjá não falou comigo ainda não. Ah, entendi. Mas enfim, então a gente levou... E aí a mesma coisa. Quando a gente estava decupando esse clipe, a sugestão da galinha sereia era usar o formato glube-glube. Qual era o formato glube-glube? Croma. Croma. Um aquário em primeiro plano soltando bolinhas. O que está dentro d'água? E eu falei, vamos levar para dentro d'água mesmo? Aí a produção falou, não vai estragar o boneco? Eu falei, vai, então não dá. Eu falei, faço outro. Fiz outro, dei um novo para a TV Cultura e a galinha velha foi para dentro d'água. Cara, que engraçado. Realmente, em primeiro plano estava o seu amor pelo projeto. E pelo desafio de vamos fazer mais. Para... Primeira coisa, se vocês olharem, a maioria dos programas com bonecos, aquilo que a gente já conversou um pouco antes até, eles estão atrás de uma bancada. Cara, eu fujo disso. Então, quando eu pego um projeto novo de boneco e a gente começa a discutir cenário, eu começo a tirar tudo que é bancada. Mas desculpa, o boneco anda, ele se desloca. Você determina o plano pelo plano de câmera. Claro que, para o mais geral, você inventa um truque, tem mil... Cara, são muitos trabalhos com bonecos, tá? Mas eu vou dar uma adiantada. Vem aí, na NIC, daqui a pouco. Um projeto de bonecos incrível. Feito em Minas Gerais com uma banda muito famosa e com um grupo de teatro de bonecos muito importante. E o trabalho é incrível. Aonde, aonde, aonde? A Nickelodeon? A Nickelodeon. Mas você tá envolvido. Eu sou diretor. Ah, cara. E o Júlio tá nessa, Júlio? Não, não, não. Porque eles foram gravar no mar, deve ser isso. Não, não. Belo Horizonte lá não tem mar, não. É verdade. Eu nunca sei onde tá o mar, Júlio. Acho que eu nunca fui também. A gente pode ir junto. Vamos combinar, então. Bora. Mas eu não tô lá, não. Mas ele falou que é legal. É, deve ser legal. Ou seja, minha brincadeira é... Vamos fazer coisa de boneco? Vamos. Cara, é horrível ficar falando do eu, eu, eu. Mas é que eu sou rodado pra caramba. Gente, eu tenho uma série chamada... O laboratório do professor Policarpo. Com este boneco, o professor Policarpo, eu voejo as Adelta manipulando boneco. Caramba. Caraca, moleque. Eu desci, rapel, 120 metros, manipulando boneco. Tudo é possível, gente. Vai querer fazer. Cara, é muito interessante como... Ele é uma extensão de você, assim, tipo. Cara, é... Eu tive vários amigos lá no Bambalalão, no começo de carreira, que entraram em crise. Manipulavam bonecos maravilhosamente bem, mas eles estavam sendo muito mais chamados para manipular bonecos do que para atuar. Ah, eu estou largando a minha carreira. Ah, eu estou fazendo isso. Ah, eu estou fazendo aquilo. Aí, o que acontece? Uma das conversas era sempre, cara, isso é só mais um atributo teu. E que, por acaso, você faz muito bem. Até por isso você está sendo chamado para fazer. Não dispute com o seu personagem, velho. Desfrute dele. Tá? Então, tem isso também, né? Você... E era o que a gente falava. Você está... É um outro tipo de interpretação. Não tem mais a expressão facial da gente, né? Você está jogando toda a tua energia para a ponta da tua mão e tentando ser o mais crível. Só que tem toda a gênese da personagem ali, né? Quando a gente fala com o Júlio, ele tem a personalidade dele, né? E tem que se dar um valor absurdo, cara. Eu fiz uma peça que era comédia dos erros e eu fazia um dos Drômeos, que eram gêmeos, e o Bruno Garcia. E a gente se encontrava no final e eu manipulava o boneco criado com a minha cara e o Bruno o dele. Ele tinha mais claramente mais facilidade que eu e me irritava até. Porque assim, a gente ia contrassenar no palco e ele falando com ele... Você pensa que é uma coisa... É outro tipo de estrutura. Não me lembro como era... Mas, cara, era impressionante a dificuldade que eu tinha de fazer aquilo que, teoricamente, você fala assim... Ah, aqui não é. Não é real, assim. Não é. Realmente não é. Realmente não é. Isso é uma coisa que me incomoda muito, que às vezes eu sou chamado para fazer um... Ah, venha dirigir ou venha não sei o quê. Ou então faça um boneco que você faz e dá na mão de alguém que nunca fez e você fala assim... A pessoa pode ter um super talento. Eu vou falar sobre isso. Mas, na maioria das vezes, não tem culpa. Não tem como. Ou é um dom, se uma pessoa que nunca fez, para pegar e fazer muito bem. Aí você olha e fala... Era um puta personagem bom. Fué, fué, fué. Agora, um exemplo de quem tem o astral. Tem o talento. Foiado também no talento dela. O Louro José. O Tom, que dava vida ao Louro José, não era manipulador de bonecos, gente. Sequer ator. Ah, é? Ele era um assistente de estúdio da Ana. E os caras estavam testando uma galera, não era? Cara, só que... O que que aconteceu? O grande... Primeiro, uma sacada muito legal. Um respeito entre eles muito legal. Uma sacada da Ana também. E ele... Tô à vontade, bicho. Eu já entro meio que sem respeito. E o legal, e a Ana foi muito inteligente nisso, na origem do Louro, a Ana sabia perder a piada para ele. Ah! Ela ganhava umas e perdia outras. Porque se você... Cara, é inimaginável... Alguns apresentadores, eu não vou citar nomes, é inimaginável você ver um roloco meu, um boneco tirando sarro do cara, velho. Ele não vai aceitar nunca. Sim. A Ana fazia isso com maestria. O Tom tinha talento, se sentia à vontade com ela, deu no que deu. Mas, assim... Você me desculpa. Como que dá para competir com um boneco desse? Deixa ele pegar as piadas, gente. Mas aí é o que ele falou. Não é para competir, né? Não, mas é... Mano, olha o carisma. E é muito louco. Você citou o Louro José? Porque, assim, a gente está falando do Júlio e de todos os trabalhos que você fez, sempre na TV Cultura, voltados para o público infantil. Cara, a Ana Maria Braga era um programa matinal de receita para as pessoas. Não é nem para... Era mais para dona de casa, senhora. E, cara, ninguém questionava. É verdade, né? O Louro era um outro apresentador. É muito louco. Não era um boneco. Não era um boneco. Não era um boneco. Não existe isso. Não. Tem isso também, né, gente? Os bonecos... A gente vê uma brincadeira entre nós aqui e, agora há pouco tempo, teve um reunion do castelo. A gente vê o quanto o adulto se envolve com isso. Não entendo. O que é? Vamos procurar em terapia, vai longe isso, mas é uma volta à tua infância. Sabe? Quando você olha e vê um personagem inanimado conversando com você com vida, batendo papo, cara, a gente entra assim, canta e... É, tem uma magia. Nesse trabalho tem uma magia. É indiscutível, né? É... Não vou dizer que não exista, mas é muito difícil. A pessoa que não se relaciona com um boneco. Muito. A gente gravando o Cocoricó, programa que não tinha plateia, né? A gente não recebia público, né? Mas, se a gente estivesse gravando numa diária de gravação normal e chegasse uma informação, olha, tem uma criança lá fora que veio com a mãe, gostaria... Quando a gente soube que a gente tá gravando e pode entrar, a gente sempre falava, pode entrar. Só que a gente não vai enganar a criança. Ela vai ver como é feito o programa. Tudo bem? Tudo bem. Cara, por mais que tenha tido brincadeira, ó, acabou minha infância, teve uma ou duas, geralmente de adulto. Tá? Cara, quantas e quantas crianças... O Júlio, em situação normal no programa, tá? Ele não fica com a perninha, tá? Ele... Eu só vou usar ele daqui pra cima, não precisa ficar com peso, tá? Aí, o que acontece? A criança entrava, cruzava o estúdio e vinha encontrar o Júlio, meio corpo, manipulado por duas pessoas, porque a mão direita dele é manipulada por outra pessoa. Cara, abraçava o Júlio, conversava com o Júlio, com a voz do Júlio saindo daqui e não olha na minha cara. Cara, é fantástico isso. A gente não tá enganando a criança. Ela sabe que tem alguém ali. Não tô nem aí, bicho. Mas, cara, é porque você e as pessoas que sabem fazer isso bem... É impressionante. Eu não tenho o menor esforço pra acreditar. Pra mim, tem duas pessoas aqui, cara. É impressionante. Duas? Vocês não contam? É... Eles não. São os três. Agora, Fê, o Lahan falou... Nossa, a gente... Se fosse só o Júlio, sua carreira já seria fantástica. Mas, cara, você ainda tem no Rá-Tim-Bum o Gato. Qual é o nome do Gato mesmo? Gato. 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 Ele é da biblioteca, né? Gato da biblioteca. O relógio. O relógio e o furabolos. E furabolos. E o X... Aí a minha pergunta é... Por exemplo, o relógio... E já vou associar ao X. O X era seu também, né? Também. Outro programa. Cara, o mais surreal é que, assim, o Júlio, o Gato, eles são seres vivos. Eles têm vida. A nossa referência deles é... Convida. Agora, mano, um relógio. O X. Cara, como que é pra você partir disso? Olha, então, Fernando. Aqui é o pessoal da cultura. No programa chamado X, tudo, você vai fazer o X. Cara, como é que parte dessa criação? Você deu dois exemplos muito legais. É... O relógio, por exemplo, é uma coisa que eu peguei pronta. Eu fui já chamado para manipular aquele relógio, tá? Então, ele... É diferente. O X, não. Eu participei da criação dele. A informação que eu tinha é que se queria um boneco, o programa se chamaria X Tudo. E a ideia, sugestão deles, temerosa e com toda razão, é... Vamos fazer um boneco com uma letra X? E não parece, gente, mas é um belo desafio. Nossa. Porque uma letra X tem um vão embaixo das pernas. Tem. E onde é que vai ficar o manipulador? É mesmo. Olha. Nossa, é mesmo. Cara, nunca falei pra isso. A boca dele fica no meio da letra X. É verdade. Como é que a mão chega no meio da boca do X? Cara, aí a criação é minha e... Eu vou mostrar pelo braço esquerdo pra não desmontar o Júlio. Essa inclinação aqui... Pra manipular um boneco como o Júlio, eu tenho que ficar o mais reto possível. Pra fazer o X, era uma inclinação assim e a mão ficava assim. Era um dos braços do X. Uma perninha do X, uma perninha do X, passa meu braço. E a outra... Essa perninha aí, a direita do X, passa meu braço. E a outra dele que ficava apoiada, não. Eu manipulava embaixo, pra ele bater pezinho, pra ele ter peso, gravidade. Isso. Pra ele não ficar uma coisa flutuando. Exato. Isso é outra frescura minha. Odeio boneco flutuando. Eu tenho bonecos geniais, que são muito pequenos e muito simples, até nos Muppets. Essa é a frescura minha, entendo. Que ele é tão pequenininho, que ele, pra falar com você aqui, ele tá assim. Quando ele vai falar com o Laham, ele vira inteiro assim. E vira inteiro, e vira inteiro. Ou seja, ele flutua. São bonecos que ou não tem pescoço, tá? Acontece muito, e é duro, tá? Ou, frescura minha. Tá com a outra mão livre? Dá um peso no boneco, pra que ele vire... Cara, faz toda a diferença. Você levantou agora, era um boneco. Cara, é isso. É impressionante. Mas são frescuras minhas no tempo de vivência. Não, não são frescuras. De vivência. Eu acho que são convenções que você cria, pra manter ele vivo. O tempo inteiro. Então... E aí o X, cara, e você citou do Louro, o X, a minha maior referência do X, era no programa, acho que era o Rafa Barone, que fazia o quadro. Rafa Barone. Cara, não sei se vocês lembram, ele devia ter seus 13 anos e ele dava umas dicas de receita. Mas era tipo umas laricas de adolescente. Fazia milkshake de bolacha Oreo, sabe? E aí o X... Olha a merchandising, ele tá ganhando. Não, não, não. Mas a Oreo merece porque eles fizeram o especial do Castelo Ratinho, que foi muito legal. Mas... É... Não tinha nem essa bolacha na época. Não tinha nem essa bolacha. Era uma outra. Quem não fez o merchandising, não vai levar. Não vai levar. Não fez especial. Faz o especial do Embrunha daqui 10 anos e a gente fala. Pronto. E aí, eu nem sei falar o nome dessa bolacha sem ser as marcas, né? Cara, eu também. Então, gente... Aquela bolacha de chocolate com a casquinha preta e o recheio branco, né? É, quando você descobre que Maisena é marca... É marca, já era. Não, acabou. Maisena é marca? É. Então, quando a gente fala assim, vê uma bolacha de maisena... É amido de milho, na verdade. Amido de milho. Maisena é marca. Maisena é uma marca. Aí, ele ficava dando a receita e tal, fazia... Cara, o X ficava do lado e ele provava. Cara, tem mil... Ele provava a comida e eu via. Ele provava mesmo. O X provava. Tem coisas fascinantes, gente. E nesse universo de... Puta, eu teria... É muita história. É... Eu trabalhava com uma criança, aliás, com duas, naquela época. Eu dividia o quadro com o Rafa, culinária, e dividia um outro com a Fernanda Souza, criancinha. Cara, teoricamente, pro Rafa e pro Gerson de Abreu, quem conheceu o Gerson de Abreu, ator adulto, maravilhoso, Luísa, não sei o quê. Quem tá fazendo o boneco e tá com o roteiro no colo, eu também sirvo de ajuda pra vocês. Você esqueceu? Eu posso dar a tua fala, eu posso dar um toque pra tua fala pra você vir. Eu tô com texto aqui. Fácil. Era a maior função do Louro José, né? Exatamente. Com a Fernandinha nunca existiu isso, porque sabia tudo, todo o texto. Agora o Rafa esquecia direto. Então tinha mil combinações de deixa pra ele. E o mais legal dos quadros do Rafael, que era uma criança fazendo de verdade. Teve aquele cara que jogava farinha dentro do liquidificador, ele ligava o liquidificador e fazia puf. Sabe? Puta fala, cara, os acidentes aconteciam de verdade. Era muito legal. Na maioria das vezes a gente arrumava, mas muitos ficaram. Entendeu? Então isso foi muito... O X foi um programa muito marcante também. Uma época boa. Muito. Isso que eu ia te perguntar. Eu surfei muito nisso na TV Cultura, eu vi tudo da cultura. Começo dos 2000 eu já tava mais adolescentezinho, já fui migrando pra MTV. Cara, como é que tá hoje o universo infantil? Eu lembro que quando surgiu aquela lei, queria até que você falasse disso, de proibição de propaganda de brinquedo pra criança, isso ajudou, isso desestimulou as emissoras a produzirem conteúdo infantil porque não tinha onde anunciar e tal. Cara, mas em paralelo a isso veio a TV a cabo. Como que tá hoje esse mercado? Então, muito mal, agonizando ligado em aparelhos. O que acontece? Exatamente. Acho que você deu um caminho no qual eu acredito. Eu também defendo essa tese. A proibição de merchandising ou de venda de produtos dentro de programa infantil, eu concordo. Tem que ter, bicho. Você tá lidando com um público muito puro e você fica massificando, compre, compre, compre. Cara, você não tem dinheiro nem pra comer, pode ficar enchendo o saco de família, mas é horrível. Agora, eu concordo com a lei. Eu não concordo com o formato, com o desinteresse... Que essa seja a única maneira de fomentar... Porque não é. Entendeu? O desinteresse até das campanhas e agências publicitárias... Cara, tem mil... Você pode ter um banco... Bancando... Literalmente, banco bancando é bom, né? Produzindo um infantil. Claro. E você fala, cara, mas não é o público. Olha que você tá falando com o teu público do futuro, velho. Exatamente. Sem falar que você... Se estiver fazendo um programa de qualidade e essa criança gostar e os pais gostarem que os filhos vejam, o pai passa a ter uma simpatia por essa... Sim. Ou seja, não precisa ser um programa... Perdão. Um produto infantil produzindo um programa infantil, gente. Isso é muito óbvio. Sai disso, cara. É. Você pode ter uma empresa de comida, seja qual for, produzindo. Você não precisa ficar colocando o chocolate na prateleira de trás ou eu abrindo um chocolate pra comer. Ah, isso é mesquinho, gente. Já passamos dessa fase. Isso aí é publicidade dos anos 60, velho. É, não. Inclusive a mentalidade já tá mudando muito. É estranho não terem nichado pra esse lugar, né? Mas, claro. E aí acontece exatamente isso. Com as proibições. Produzir um programa infantil de qualidade não é barato. Não é caro, loucamente também, dependendo do tamanho. Mas não é barato. Aí você fala, eu faço um programa de variedade matinal com um merchandising atrás do outro. Eu tenho a mesma audiência e tô enchendo o rabo de dinheiro e acabou, velho. Por que que eu vou me preocupar com criança, velho? Nossa, mas que tristeza. Super triste, bicho. Porque transferiram a responsabilidade pras TVs a cabo. E, desculpa, não é... Vamos combinar que não é todo mundo que tem, né, gente? Mas mesmo na TV a cabo também tem umas publicidades. Não tem... Mas na TV a cabo... Aí você paga multa. Tem uns canais que falam, eu vou fazer e pago multa. Ah, é? No Instagram, o canal do Júlio, os canais infantis, você sequer pode comentar. Você não pode ver uma história do Júlio, falar que máximo, Barros, veja essa história. Não pode. É proibido. Não entendi. Tem o canal dele. Se eu assistir, eu não posso falar que incrível. É bloqueado. Eu não posso. Não. Por quê? Você não pode indicar pra outro. Por causa de grana, de merchandising, ou seja, vetou tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Júlio, ele é seu, certo? Assim, a criação sua, né, Júlio? Desculpa. É... Ele passou muito tempo na TV Cultura, né? Você tem um programa do Júlio, só que o Cocoricó é da Cultura. A marca Cocoricó é da TV Cultura. Os bonecos criados por mim são meus. E no Cocoricó tem vários também. Então você pode fazer... Muitos, a maioria. Então você pode fazer, vamos dizer, um Cocoricó na sua casa. Não, porque ele não pode usar o nome. Não, mas sem o nome. Ele tá dizendo o modelo do programa. Sim. O canal do Júlio Oficial, ou a Turma do Júlio. Tá. E os produtos... Eu lembro que tinha até bolacha. Foi o maior recordista de produtos da TV Cultura, foi o Cocoricó. Foi o Cocoricó. Ah, tinha bolacha de uma marca Cocoricó. Essa marca? A marca Cocoricó é da TV Cultura. Mas tinha o rostinho do Júlio na bolacha. Sim. E isso tudo acertado em contrato. Não, mas eles têm direitos. Eu, como criador, eu tinha que autorizar todo... Até hoje. Tenho que autorizar qualquer coisa que veicule de Cocoricó e que envolva os personagens dos quais eu criei. São atores, né? É. É a mesma pegada de um ator. Tem um percentualzinho ali que na época dos produtos caía. Que legal. Agora, uma questão só que me pega que muitas vezes direto as pessoas falam. Ah, vai fechar a TV Cultura. Ah, vai abrir a TV Cultura. Ou a TV Cultura quase abriu. Como que tá a TV Cultura? A gente nunca sabe... É muito difícil. Eu vou te falar. Eu tenho... Primeiro que eu tenho uma relação afetiva gigantesca com a TV Cultura. Nossa, tá tudo. Na casa, né? Cara, nasci profissionalmente lá há muitos anos. Tem mágoas com a TV Cultura, mas veja, eu tenho que deixar muito claro, não é com a TV Cultura. O problema da TV Cultura... Que problema? São gestões. Sim. O que muda o governo, muda a gestão. Mais ou menos. Existe uma ideia de que, pra que isso não seja tão cravado, a presidência da TV Cultura muda a cada três anos pra não bater com os quatro anos de cada governador. Ah. Mas, eventualmente, não é o caso atual. Eventualmente, fica uma gestão muito politizada. E aí, meu velho? Sinto muito, qualidade não é prioridade, tá? Então, o que acontece? A TV Cultura andou por fases, ao meu ver, a minha opinião, eu que vivia de perto lá. Fases profundamente criativas, sem grandes granas, mas profundamente criativas. Os anos de ouro da televisão brasileira, a gente falou de alguns programas aqui que não eram medalhões, mas eram muito legais. O Bambalalão não era medalhão. O Revistinha, Catavento, o Glubi Glubi, o Cocoricó não era medalhão, virou. O Xistudo... O primeiro Rá-Tim-Bum não era tão medalhão quanto o Castelo. Mas já era um pouco. O Mundo da Lua. Nossa. O Mundo da Lua. O Rá-Tim-Bum. Castelo, Rá-Tim-Bum. Ilha, Rá-Tim-Bum são os grandes medalhões da TV Cultura e investimento muito alto. O Ilha era a criação sua, como é que era? Não, o Flávio de Souza. Foi só dirigir. Ah, era do Flávio. O Mundo da Lua, Flávio de Souza. O Mundo da Lua, Castelo. Castelo, Flávio de Souza. E o Glubi Glubi? Glubi Glubi, não. Glubi Glubi é criado no Departamento Infantil da TV Cultura e vários roteiristas. Mas o que eu estava contando? O que acontece? Os interesses foram deixados de lado. O respeito e a tradição que a TV Cultura tinha com os infantis deixaram de ser prioridade. Teve uma fase que apostou em outros caminhos na TV Cultura. Acabou com um monte de infantil, deixou só um. A TV Cultura está tentando se reerguer mesmo. Tem feito coisas muito legais, está readquirindo respeito hoje em dia, mas o caminho é puxado. É puxado. Mas a programação infantil, como é que está atualmente na cultura? Hoje em dia existe produção de um único programa produzido na casa. E mesmo assim, de tempos em tempos, não é uma coisa contínua, que é o Quintal da Cultura. O resto é tudo exibição de série, desenho e tal. Porque a TV Cultura mais tinha de real, que era a produção de infantis, hoje em dia ainda não conseguiu voltar a fazer. E era muito rico. Mas a cultura em si, a TV Cultura, pode entrar outros merchants de outras marcas. É uma TV normal. É uma TV normal. Tem estatuto, tem limites. Mas é uma TV normal. Porque a TV Cultura, muita gente questiona. Ah, ela recebe verba do governo. Não. Ela recebe um percentual de verba do governo e ela tem que se manter. Então ela tem que ter anunciante, ela tem que ter patrocinador, ela tem que ter... Enfim. Ela é da Fundação Padre Anchieta. E tem alguma relação da Globo com a Fundação Padre Anchieta? Não, não. Eu vi... Rarissimamente algumas parcerias, mas não. É, porque eu lembro nos anos 90, cara, isso era muito louco. Tipo, o Mundo da Lua. Cara, o Antônio Fagundes era o bambambam das novelas. Parceria. Fazia. Laura Cardoso, Jean Francesco Guarnieri. Joyce Roma. Joyce Roma. Claro. Joyce Roma era a prima do Lucas Silvio Silva. Do Luciano Maral. É. Curiosidade aqui. Você que assiste em Guria pra Viagem, Joyce Roma, esposa do Fernando Gomes. Já fez episódios com a gente. A Joyce, ela detém um título que é só dela. Ela é a única atriz barra ator tirando nós três que já fez o mesmo personagem mais de uma vez no Inglaterra. É verdade, que é a ministra. É uma antiga ministra do trabalho, graças a Deus, de uma gestão que já não está mais entre nós. Filha de alguém também? Cujo pai, né? Cujo pai também. Curte atirar na polícia. Não precisamos também falar. Mas aí ela fez uma vez uma sátira disso. Dita Cidadana aprontou mais uma e a gente chamou a Joyce. Rapaz. E os dois vídeos são um sucesso, né? Mas cara, foi muito gostoso rodar, cara. Uma que a gente rodou com ela foi no parque e tal e tal. Aí a segunda, cara, foi uma delícia. Você lembra? Essa é a segunda, né? A gente fazia os homens fortões, eu e a Han assim. Essa é a primeira. Ele sabe. Fortões. Foi a segunda. Foi a segunda. Aí... O Julio tá inconformado. Aí pra gente subir... Essa filmagem foi muito gostosa. Você lembra? Porque a gente colocava a caixa assim embaixo. Aí a gente sobe, a gente sobe. Vum! O making of. Tem um making of dessa... Né, Filho? Pô, o making of é muito legal. Isso é uma coisa muito parecida com o mundo de gravação de bonecos. É. Você fica vendo o boneco ali, tá tudo muito bonitinho. Você imagina que se nós quatro levantarmos agora, nós temos alturas parecidas. Mas a gente levantar a mão vai dar alturas super diferentes. Como é que a gente faz? Tem manipulador muito pequeno e tem manipulador alto. Como é que a gente põe todo mundo na mesma altura? Tem corredores de caixas que a gente chama de três tabelas. Caralho. Tem corredores pra justificar. É que nem futebol. Né, o comentarista. Galvão, Bueno e Casa Grande. Quando corta pra eles, estão da mesma altura. Todo mundo ali. Caraca. Galvão tá em cima de três caixas, velho. É. Entendeu? É isso. E esse é um caso de vocês. Hilário. Aliás, ela manda beijo. Ah. Manda outro pra ela. Não. Mas o Mundo da Lua, voltando ao que a gente tava falando, era uma parceria com a Globo, assim como o primeiro Vila César em... Nenhum de vocês era nascido. Em 72. Quando o... Sônia Braga. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Tua mãe era um milionário, porque nessa época ela conseguia gravar isso. Ela tinha um videocassete. Cara, o Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Araciba Labanhã. Não, mas eu vou tentar resumir. Toda a minha vida profissional, eu nunca fui num chefe que era fazer tal trabalho. Nunca. Tá? Um dia eu tava lá na TV Cultura e começa um boato de que Cultura vai produzir uma nova temporada de Vila Sésar. Porra. Opa! É minha história. Eu falei pra vocês, os bonecos do Jim Henson, os Muppets e tal. Eu falei, cara, vamos lá. E eu fui. E a minha chefe, eu falei, vamos fazer Vila Sésar? Ah, vamos, é uma coisa pequena. Eu falei, quero fazer. Não sei se vai ter personagem, só tem dois. Eu falei, quero fazer. Ele falou, então, um é feminino e eles querem que seja uma menina fazendo. Eu falei, tá. E o outro? O outro é o garibaldo. Eu falei, quero fazer. Falaram, então, veja, vai ser feito o teste. Eu falei, vou fazer o teste. Gente, pra resumir, tá? Foi uma luta gigantesca pra me deixarem fazer, porque a cultura não queria, com medo que acabasse de cocoricó se eu fosse fazer. E quem ia fazer o teste era um cara da Sésar. Vai vir um gringo da Sésar. Nossa. Falei, puta, tudo bem, vamos lá. Não tem problema nenhum. Lá fui eu fazer o teste. Era o manipulador original do Elmo. Puta, meu ídolo mor. Quando eu entrei no estúdio, eu vi o cara, assim, já tremi. Um monte de gente não sabia nem quem era o cara. Eu vendo, tudo bem. Cara, fiz o teste com ele e eu fui aprovado. Ele nunca me viu, não me conhecia. Não foi pistolão dentro da TV Cultura, nem nada. Isso, eu resumi muito. Porque chorei. Foram quatro dias de teste. Chorei, briguei. Foi o diabo quatro. Porque eu queria... Não queriam deixar. Cara, quando eu peguei, eu falei, agora eu vou dar o melhor de mim. E eu tentei e eu tenho muito orgulho. Eu achei que você ia falar, agora eu vou dar na cara de quem deixou fazer o teste. Não, eu tenho muito orgulho do Garibaldo que eu dei vida. Eu vejo com orgulho, sem nenhuma vergonha. Acho que fiz bacana. Os gringos adoravam o Garibaldo daqui. Eu recebi vários elogios. Cara, dentro de toda dificuldade que a gente tinha, aquilo que eu falei, não me contento com o homem. Pra vocês terem ideia, eu já coloquei isso na internet pra achar. O Garibaldo era um personagem, o mais difícil que eu já manipulei na minha vida, porque é uma fantasia. Você fica dentro. Tá? Você fica dentro. Você fica em pé, com a mão alta, no limite máximo. E lá em cima tá o bico dele. A fantasia não tem nenhum furo. Nenhum furo. Você enxerga o exterior por um monitor colocado no teu peito, com o sinal de câmera aberto. Vocês estão entendendo o que significa sinal de câmera. Se o cara não comutou uma câmera, eu não vejo. Caramba. Deu um pau no cabo. Mas você tá em pé e ele é mais alto que você. Ele tem 2 metros. Sim, a cabeça dele é enorme. Então você tem que ficar em pé. O geral pega todo... Posso ficar em pé? Pode, pode. O Garibaldo, sem brincadeira, o bico em pé, reto. A boca dele é lá em cima. Nossa. O tempo inteiro. E quantas horas durava uma diária? Cara, a diária em si era pensada já pra que eu só vestisse o boneco na hora de gravar. Ensaio, tudo era sem ele de corpo inteiro. Tá? Mas, gente, tem uma cena na qual o Garibaldo faz uma cesta de basquete sem corte. Caramba. Cara, isso é paixão mesmo, cara. Fecha o olho. Fica dentro de um saco preto. Segura a bola com a mão esquerda. E acerta. Nossa, cara. E essa história da vizinho? Como é que tá a coluna? Foi uma das poucas vezes que eu tive problema de coluna e, na época, a TV Cultura conseguiu o apoio de um massagista. Tá? Foi difícil. Isso que eu tô contando pra vocês da cesta é a seguinte. As cenas demoravam pra ser gravadas. Muito, muito. Por isso que eu digo que eu não ficava tanto tempo dentro dele. Entendi. Tá? As cenas demoravam muito. E eu, enquanto não tava gravando, tava praticando. Ou tinha uma cesta lá, ou eu ficava jogando a bola na cesta, ou andando de skate com os pés do Garibaldo, porque eu falava, cara, quando o dia que eu tiver que fazer uma cena, deixa eu fazer direito, né? Então, aí surgiu a oportunidade de fazer essa da cesta e que, pra gente que trabalha em TV e com audiovisual, a gente sabe que é muito fácil isso. Na pior, sem contar, é feito digital, tá? Eu arremesso uma bola aqui, tem uma câmera fechada, caindo a bola lá e volta pra mim. É. Né? E quando veio a cena, eu pedi pro diretor, eu falei, puxa, deixa eu tentar. Claro que eu não vou ficar tentando horas. Eu não sei quantos arremessos eu fiz, mas não fiz mais do que quatro. E não fiz um. Deve ter sido, eu acho que foram dois. Cara, quando você vê o vídeo e vê a comemoração do Garibaldo, é real, porque... Que demais. Incrível. Eu fiz com sangue no zóio o Garibaldo. É um personagem que eu amava loucamente dar vida. E deixa eu fazer uma pergunta. Não é o caso do Garibaldo, claro. Mas, por exemplo, o Júlio, como é criação sua, é isso. Ele vai estar com você pra sempre, tem o canal dele e tal. E os outros personagens? Tipo, do Gato, do X-Tudo? Não, o Gato, o X-Tudo, não. O X seria, mas ele é um pouco fora de contexto do programa. Mas o Gato, por exemplo, não. Eu até ganhei um do autor, do criador, eu tenho um. Mas é um boneco que eu não vou usar nunca. Não é meu. Entendi. É uma coisa ali de recordação. É afetivo. É museu. Agora, no Cocó tem muita gente, as Três Galinhas. São poucos. Falípio. O Alípio não. O Alípio não é criação minha. E eu amo o Alípio. O manipulador do Alípio, o Hugo Pique, é genial. O Hugo já fez com a gente. Ele já fez aquele episódio do Ocean Fantasy. Gênia. É o Marco Aurélio. As vozes. A gente faz uns caras num parque aquático. E aí a gente é dublado. E, teoricamente, a gente tá na Flórida. Aí é o Marco Aurélio Campos. Sensacional. O Hugo. E o Nestor Eze. Sensacional. O Hugo é genial. O Hugo é muito legal. Mas, por exemplo, ele dava vida ao Alípio brilhantemente, mas ele dava vida ao Astolfo, o Porco Bebê. Esse é criação minha. Então, o Porco Bebê tá raro. Cara, que demais. Foi muito, muito bacana. Fala muito esse cara. Nossa, realmente? Puta mente. É só adulto que vê, né? Só adulto. Ô, Júlio. E conta pra gente. Quer dizer, então, que pra te encontrar é no YouTube? Canal do Júlio oficial no YouTube ou no Instagram. Ou no Instagram. E você, qual que é a frequência que você tá postando lá? Como é que tá isso aí? Então, eu tava super bem. Eu tava mandando muito. Mas aí, o vovô falou que eu podia ter um canal que eu não deixasse as minhas notas caírem. E eu não sou muito bom em matemática. E aí, eu me distraí um pouco com a internet. E o ano passado, eu fiquei de recuperação de matemática. Aí, o vovô deu um gancho. Ele mandou parar. Mas esse ano, agora, eu comecei. Tô voltando. Tá voltando? Tô voltando. Durante a pandemia, eu tava lá sempre. Ensinando a usar máscara, tomar vacina, comemorar tudo isso. E todo mundo da Fazenda aparece lá no canal? Todo mundo. Quer dizer, todo mundo não. O Alip não cabe. Ah, ele não cabe. Meu cenário é pequenininho de papelão. Entendi. Mas é bom, é bonito. Ai, que ótimo. Então, gente, ó... Tomara, o pessoal vai assistir, né? Por favor. Tomara não. Vão assistir lá. E também, ó, pra você que veio aqui porque você é fã do Júlio, porque a gente sabe que ele tem muitos fãs, esse aqui é o Embrula Sem Roteiro. É o nosso canal de bate-papo. A gente tá no YouTube. Temos o nosso canal de cortes, que é o Cortes Embrula Sem Roteiro. Temos também o nosso Instagram, que é Embrula Sem Roteiro. TikTok, Facebook, plataformas de áudio, Spotify, Deezer. E pra você que não conhece o nosso trabalho ainda, também temos o nosso canal de esquetes, que é o Embrula Pra Viagem. Estamos nas mesmas plataformas. Assiste, curta, compartilhe, conta uma memória sua, ou no Cocoricó com o Júlio, ou de qualquer outro personagem do Fernando Gomes. Se você, assim como eu, fez parte da sua infância, todo o trabalho e a trajetória dele. E as redes do próprio Fernando. Exato. Eu sou muito fraco de rede, mas eu tenho um Instagram de Fê Fla Gomes, tá? Fernando Gomes. Tem um Fla aí no meio. Porque Fernando Gomes é um nome muito... Mais fácil de ter um... Muito comum, tem muito. Muito. E esse Fla surgiu de onde? Então, as pessoas falam Fernando Flávio. Não, Flamengo mesmo. Fê Fla... E, Fernando, se você quiser indicar algum canal pras pessoas seguirem, pode ser de manipulação ou pode ser de outra coisa que você quiser indicar algum... Cara, eu sou bem atrapalhado de internet mesmo, sim, cara. Bem atrapalhado. Eu vejo muita coisa, mas não guardo, não salvo. Então, não teria nada assim pra indicar, não. Eu acho que mais legal é falar isso do... Tem um programa bom aí na Nickelodeon, tá? É pra breve isso? Cara, é pra breve. A gente acabou de filmar a segunda temporada em BH. Vou dar a letra de uma coisa. Com a banda Pato Fui e com o grupo Girando. Nossa! Grupo Girando? É incrível. De verdade. Adorável. Com uma canção a cada episódio. É uma coisa. É uma coisa. E eu... Mas você falou de segunda temporada. Porque... Já gravaram a primeira temporada. Já gravaram a primeira. Já gravamos a primeira. Inédita. Vendeu a segunda. A gente fez a segunda. E já vai soltar as duas juntas. Ah, então tudo vai ser inédito pra todo mundo. Tudo inédito. Então, a gente tava aqui falando que não... Julio, só manda um beijão pra Rafinha e pro Joca que estão te assistindo também. Opa, Rafinha e Jota? É. Onde? Onde? Ô, Rafinha, Jota, que legal que vocês estão vendo a gente. Ô, um beijo pra vocês. Mua! Ó, então segue as redes aí. Tanto o canal do Júlio, quanto a do Fernandinho Gomes, pra você continuar acompanhando toda a programação dele, todos os trabalhos, pra gente continuar prestigiando o trabalho infantil, que é sempre maravilhoso. O cuidado que ele tem aí, não só na criação, manipulação dos bonecos, mas tudo que ele cria do universo infantil é muito legal. Se prepara pra Nickelodeon e ver aí coisa boa com esse cara que é fera. Júlio! Eu sei, galera! Muito obrigado! Adorei, adorei, adorei! Amamos vendo! Obrigado! Quando vocês quiserem eu vou. Ah, pode deixar. Quando eu quiser. Boa! Tá bom? Valeu! Demais, Fernando! Demais! Tchau!